Só é com a certeza de que muito pouco eu serei Vou nascer Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra morrer por sal É preciso paz pra poder sorrir É preciso açúcar pra morrer Penso que insistir na vida Seja simplesmente O que der a marcha e estou cantando em frente Como um velho boiareiro levando a manhada Vou seguir em frente Nessa longa estrada 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 Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso mais pra poder pulsar É preciso mais pra poder sorrir É preciso açúcar pra morrer Todo mundo ama um dia Todo mundo chove E a gente chega Todo mundo vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser ensina A raiva do dom de ser capaz De ser feliz É É É É É